Vacinar crianças saudáveis? Marcelo diz que a decisão está nas mãos dos pais. Quase duas centenas de migrantes resgatados do mar Israel iniciou a administração de terceira dose da Pfizer. Incêndios continuam a graçar na Turquia e na Grécia. Madeira aguarda estudos da Pfizer e da Moderna para vacinar os mais jovens. Festa ilegal com 400 pessoas obriga a intervenção da ASA, AECOV e D-19. Começa hoje a primeira de três fases de alívio das restrições. Jornal do Partido Comunista Chinês usa última ceia para caracterizar o ocidente Patrícia Mamona. Percurso de uma atleta chovem as felicitações pela prata de Patrícia Mamona à explicação do crescimento económico nos primeiros seis meses em Portugal. Especialistas apontam as alterações climáticas como a causa dos incêndios no sul da Europa. Vacinação nos jovens, quem faz como Portugal e quem faz diferente negacionistas Covid-19. Dou graças por ter nascido em Portugal e não sermos dados a manifestações de ignorância. Patrícia Mamona fala com a família através do telejornal da RTPAS Surpresas e as Desilusões dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A RTPAS Surpresas e as Desilusões dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A RTPAS Surpresas e as Desilusões dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A RTPAS Surpresas e as Desilusões dos Jogos Olímpicos de Tóquio.